Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, dependendo da hora que vocês vão assistir esse vídeo. Por aqui tudo bem, graças a Deus e com vocês. Gente, aí era quarta-feira, por volta das 6 horas da tarde, às 18. E a gente foi na chácara rapidinho, rapidinho mesmo, porque já estava anoitecendo. E como já tinha mais de uma semana que a gente ia ir, a gente precisava ver como estava a situação do terreno. Porque nos últimos dias tem chovido e também porque a gente fez um pequeno barraquinho aí, o nosso chalézinho. Então não dá para construir, abandonar aí, simplesmente esquecer que está feito, porque corre o risco até de quando chegar ter alguém morando aí. E aí a gente foi verificar também, fomos aguar nossa horta, aguar nossas plantinhas. E ver se estava tudo em ordem. Agora já era domingo, como vocês podem ver, a gente chegou aí e tinha uma surpresa. Uma árvore, nossa chácara tinha caído. E ali o vizinho, né, se dispôs a nos ajudar, ajudou Danilo a puxar e tirar do meio do caminho, porque estava impedido até a passagem dos carros. Eu acho que ela tinha acabado de cair, porque ninguém tinha tirado do lugar, né? E aí os vizinhos têm carro. Então, nós fomos, eu já desci para verificar como é que estava. Vocês podem ver, ó, tem bastante mato devido à chuva. E é assim, quando é chuva, chove para ver, doer. E quando é o sol também, é um sol bem ardido. Então, é um prato cheio, né, para as plantas, para os matinhos crescerem tudo de novo. E graças a Deus por isso. É a vontade de Deus que está sendo feita. E aí, eu já desci, fui ver a horta, porque é o meu maior xodó aí nesse terreno por enquanto. É o chalé, nossa hortinha e as frutíferas, que todos somos nós que temos plantado, né? A única coisa que a gente não plantou aí foi os pés de café e o pé de mexerica. Mas as outras coisas somos nós. E aí, gente, como você pode ver, a horta está linda. Os alfaces bem viçosos. A gente seguiu a dica da seguidora, que nos ensinou a molhar aí, pôr a borra do café no cantinho, né, da horta. Eu coloquei nas raízes, gente. Fui bem, não reguei por cima, mas fui colocando na raiz das alfaces, do coentro, né? E aí, gente, olha para isso, rapidão. A gente ficou uma semana e meia sem ir aí durante o dia. E olha o tamanho desse chuchu. Eu já trouxe para casa, porque ele estava aí no chão, estava quente, muito quente. A rama do chuchu já estava até murcha do sol. Então, eu peguei para não desperdiçar. E aí, como vocês podem ver, olha, o pézinho de tomate já está dando flores, né? Breve tomatinhos aí também. Tem bastante pé de tomate, porque a gente jogou muita semente aí. Eu fui arrancando os matos que vão nascendo aí, aproveitam o adubo, né? E eles também vão nascendo no meio das hortaliças aí, das alfaces, do tempero verde. E aí, eu fui tirando e verificando aí antes de aguar, né? Eu esperei um pouquinho, gente, porque estava o sol muito quente, então o chão quente. Eu esperei dar uma esfriadinha aí no chão para poder estar regando. Aí, meu pézinho de coco, que parece que não vai para frente. Gente, esses pé de milho aí que eu estou mostrando para vocês agora, nós plantamos na quarta-feira, retrasada, à noite. Lembra no vídeo aí, no início do vídeo, que eu falei para vocês que era quarta-feira e a gente estava indo lá à noite? A gente aproveitou para não ir, só ir aí, sem fazer nada. A gente plantou em volta do terreno milho. Porque a gente plantou na parte de cima lá e, por ser muito ensombrado, não foi à frente. Ficou bem miúdo. E aí, eu cheguei, já fui pegando a enxada e eu fui fazendo, gente, um... Fui cavando em volta das frutíferas para quando chover, como eu estou demorando bastante de ir aí, não estou molhando as plantas com frequência. O que eu estou fazendo? Vou fazer uma vala em volta das frutíferas, pelo menos da goiaba e do pé de coco. Para quando chover, acumular um pouquinho de água, né? Deixar um pouquinho de água aí, digamos que uma reserva. E a água não descer direto, porque a água vai lá para baixo, é onde está o pé de abóbora. E eu fiz isso para... Às vezes é um chuvisco bem rapidinho assim, uma chuvinha de leve. Então, eu já fiz isso aí para dar uma acumulada na água. Antes que ela desça lá para o desnível do terreno, ela acumula um pouquinho aí para ter uma reserva. Como vocês podem ver, a terra está bem seca por cima. Porém, quando a gente cava um pouquinho, já dá para ver a terra bem vermelhinha por baixo, está úmida. Então, como eu falei para vocês, tinha chovido com frequência. E aí, gente, eu fiz também essa vala que direciona a água para a goiabeira. Já tinha feito antes, mas como tem chovido bastante, cobriu a vala. Mas aí, eu estou reforçando aí para direcionar, porque tem algumas áreas do terreno que é mais ingrime. Então, eu já fui direcionando para poder dar uma força aí para a mãe natureza. Se bem que ela não precisa, ela é perfeita. Mas, como às vezes não é uma chuva, é só um chuvisquinho de leve, a gente já aproveita, né? Esse pouquinho de água. Gente, o pé de café está a coisa mais linda, está bem verde. Eu confesso para vocês que eu estou bem ansiosa para podar eles, para poder diminuir a sombra aí no terreno. Está com muita sombra. E vocês sabem que a sombra é importante, mas o sol também é de extrema importância para o crescimento das frutas, da hortinha e de outras coisas que eu quero plantar. Inclusive, eu vou estar tirando as plantas só daquela área, daquela parte do terreno bem inclinada, porque lá tem muita árvore, tem muito pé de jacaré, tem o pé de mexerica e está ensombrando as minhas frutíferas. E elas não estão desenvolvendo, gente. Então, eu estou pedindo a Deus para poder me dar um diazinho assim que eu possa estar indo aí na chácara, para poder, tipo, pelo menos ficar uma tarde inteira. Hoje a gente chegou, hoje o domingo a gente chegou, era duas horas da tarde, fomos embora às quatro e dois. Então, assim, é pouquíssimo tempo para fazer as coisas. E eu estou pedindo a Deus para me dar pelo menos uma tarde inteira aí na chácara, um dia que seja, para eu poder mudar as frutíferas de lugar, porque senão elas não vão produzir tão cedo. O pé de manga está minguado, o pé de amora, ele está bem pequenininho também. O pé de ciriguela está pequeno, a gente tem dois pés de manga. O pé de acerola também, que precisa de sol. E o pé de umbu, eu vou plantar tudo na parte de baixo, que é onde pega mais sol. E depois, à medida que a gente for podando essas árvores, né, tem que ter autorização, é bem complicado para podar essas árvores. Então, depois que a gente consiga essa autorização, né, junto ao órgão competente, aí eu vou plantar mais frutífera. Mas, por enquanto, lá em cima não dá para plantar frutífera, porque elas não estão desenvolvendo, como esperado, devido ao excesso de sombra. Elas também precisam de sol. Então, eu fui fazendo o que eu pude, gente, que dava tempo. Hoje, ninguém, por incrível que pareça, ninguém aí foi disposto a trabalhar. A não ser eu. Mas, é aquela história, né, quem sonhou primeiro com isso fui eu. Então, eu tenho que ser a primeira a pôr a mão na massa e dar o exemplo. É como diz minha tia. Minha tia tem uma frase, assim, que é de bastante impacto na minha vida. Que a frase diz assim, Não baixa querer. A gente precisa querer muito. E é isso que tem acontecido na minha vida nos últimos meses, gente. Não é só querer. Tem que querer muito. Tem que acordar cedo para vir trabalhar. E antes de eu ir trabalhar, tem que acordar bem cedo e depois voltar para o trabalho e não poder voltar a dormir. Tem que estar indo nos finais de semana, sábado e domingo, os dias que a gente pode para estar trabalhando. E, às vezes, ir aí e só ficar uma hora, duas horas no máximo, porque a gente tem compromisso. E a gente também está sem carro, gente. Então, está bastante complicado. A gente está sem carro. Então, para ir aí está complicado. Normalmente, eu vou com a perua da minha mãe, mas é quando está desocupada. Quando a perua está em uso, eu não posso estar indo aí. Então, está bem complicado para a gente. Mas, Deus tem dado graça e eu sou grata a Deus por essa oportunidade. Eu estou mostrando aí para vocês o pezinho de milho e tudo plantado que eu só capinei em volta. E eu sou grata a Deus, gente, porque só dele ter me permitido de ter esse terreno, essa chácara, que é um sonho da minha infância, eu já sou muito grata a ele. As demais coisas, eu creio que ele vai acrescentando, vai organizando. E aí, já estava fazendo sombra, gente, na horta. Eu fui molhar antes de ir embora, porque a previsão do tempo estava prometendo chuva. Mas, eu não estava confiando muito nessa chuva, não. Não estava acreditando que ela viria, não. Tirei mais uns matinhos aí que eu achei, enquanto estava molhando. Porque, da mesma forma que as plantinhas, elas se beneficiam do adubo e da água que a gente joga, né? Das coisas boas, benéficas, os matos também, gente. Então, eles vão crescendo aí de intruso no meio e eu já fui tirando. Pedro se aproveitando aí, enquanto eu estava de estrada para fazer bagunça. E eu molhei, gente, bastante, porque eu não confiei que iria cair essa chuva. E foi dito isso certo. Não choveu. Já é oito horas da noite, pelo menos até agora, ainda não choveu, né? Gente, aí tem uns pezinhos de pimenta que eu plantei. E eles estão desenvolvendo bem devagarzinho. Eu não sei se demora muito mesmo. Então, eu tinha um restinho de adubo e resolvi jogar aí para poder dar uma força, né? Para os pezinhos de pimenta. Eu vou esperar eles atingirem um certo tamanho. Eu tenho pelo menos cinco pezinhos de pimenta daquela biquinho. E eu vou esperar eles atingirem um certo tamanho para poder estar plantando individual, né? E como eu falei para vocês, o tempo foi bastante curto. E aí eu aproveitei já para rastelar essas folhas, porque elas vão ser o meu futuro adubo. Eu estou juntando elas todinhas ali no cantinho do meu barranco ali na entrada da chácara. E elas já estão entrando em decomposição, gente. Já estão se decompondo para futuramente ser meu adubo. Porque eu vou contar para vocês. Adubar futíferas, horta e todas as plantas não é fácil. Aí nesse cantinho onde eu estou, tem os pés de mamão. Então, para mim, é mais em conta. Gente, eu sempre jogo um pouquinho de folha aí, porque aí era uma antiga fonte. Só que secou. Quando a gente comprou, o terreno já não tinha mais água. Então, a gente resolveu fechar, porque era perigoso para as crianças ficarem andando aí. Poderia cair, às vezes eles correm distraídos. Então, a gente decidiu fechar e cobrir com essas lenhas. Mas aí ficou uma brechinha aí, mas já está bastante coberta de tulho, de barro, de folhas. Eu sempre jogo um pouquinho de folhas aí. E aí eu fui juntando, gente. Porque eu vou fazer o meu adubo agora sim. Mesmo que eu compre adubo, já manipulado, preparado para dar uma reforçada. Mas eu sei que essas folhas aí vão ser maravilhosas. Eu assisto bastante vídeo de pessoas ensinando. E aí, como a gente tem que catar mesmo sempre. Mais um desocupado que só foi para prosear. E eu estava proseando, mas também estava trabalhando. Não parava um minuto. Era a boca trabalhando e as pernas e as mãos também. Olha o tanto de folha que já caiu. E todos os dias que eu vou aí. Eu não vou todos os dias, mas os dias que eu vou, eu rastelo. Mas como tem chovido, tem ventado. Eu falei para vocês, hoje a gente chegou uma galha enorme. Vocês viram aí. Tinha caído na frente do terreno. Então, sinal que o vento não foi fraco. E ainda bem, né, gente. Que caiu um pouco antes da gente chegar. Porque já pensou se cair em cima do carro? Foi bem no lugar onde a gente para o carro. Então, graças a Deus. Eu saio de todas as coisas. E aí o pessoal estava na competição de quem conseguia chupar limão sem fazer cara feia. Eu estou fora. Eu não aguento. Muito azedo, gente. Até a mexica daí azedo, aí vocês pensam o limão. E aí a gente estava olhando para as plantas ali, para os galhos das árvores. E vendo, né, por onde a gente ia começar a poda. Mas como eu falei, precisa de autorização. Não pode desmatar aqui, gente. Sem autorização. Tudo tem que ter, né, uma justificativa, um porquê. E aí eu estava já finalizando. Rastelando aí o fundo do chalézinho. Tirando todas as folhas e jogando lá embaixo. Perto do pé de mamão. Pedro aí sempre na escolta, sempre me acompanhando. Ele estava com dois limões na mão. Dois limões. E ele estava dizendo assim, que um era a Lua e o outro era a Saturno. Então, inclusive, ele colocou uma xuxa em volta do limão para dizer que eram os anéis. E aí ele foi brincar, né, na imaginação dele. Criou o mundinho dele. Enquanto isso, o trabalho não para. Eu estava ali rastelando, tirando todas as folhas. Tem um pezinho de capim santo ali. Tem um pezinho de milho. E eu fui tirando aí, gente, de volta da casa. Eu não gosto, não sei porquê. Eu não gosto de folha perto da casa. Tenho medo que vai atrair animais. Inclusive, um seguidor me disse, você precisa tirar essas lenhas e os paletes. Que é mais perigoso. Mas, como eu disse, eu estou sem tempo nenhum. Mas, eu tenho plena convicção que eu preciso fazer isso. Inclusive, falei para o meu esposo que nossa próxima prioridade é isso aí. É tirar essas lenhas, afastar de volta da casa. Afastar os paletes. Para a gente poder estar tendo um pouco mais de segurança. Até porque a gente fica muito ausente. Possa ser que os animais, os insetos, se acumulem e a gente nem veja. Uma coisa que eu sempre vejo aí é aranhas. Aí está Lore brincando de malabarismo com dois limões. Dizendo ela que equilibra. E Pedro continua lá com os planetas dele. Eu estava aí, gente, tirando esses matos. Que parece que, meu pai, é tudo adubado. Você vê o barro vermelhinho. Os matos nascem sem dó nem piedade. Então, tudo aí firme e forte. Cheio que eu não consegui tirar com a enxada. Porque o tempo já estava se esgotando. Eu tirei com a mão mesmo. A galera toda aí conversando, se divertindo. E eu trabalhando. Porque hoje ninguém foi disposto a nada aí, não. A galera queria descansar. A gente precisa terminar o chalé. Fazer o pedido da energia elétrica, né? Para poder... É a gente passar mais tempo aí. Fazer uma mesinha do lado de fora. Levar um lanche. Para a gente comer e se divertir. Porque às vezes parece que tudo é só trabalho, né? Mas é o início. Gente, olha como o pé de café está lindo. A gente já colheu um pouquinho mojo. Para pôr para secar. Eu vou comprar um moedor. Porque eu quero tomar um café. Desse... Desse nosso cafezalzinho aí. Nesse nosso pequeno cafezal. São poucos peizinhos, mas carregaram. Ficou coisa mais linda. Tem bastante verde. Tem bastante maduro. E Pedro estava aí dando aquela força para a gente. Segurando a vasilha enquanto a gente ia colhendo. Né? Mas é isso aí. A gente colheu a parte que já estava maduro. E deixamos o resto para depois. Porque eu percebi que com a chuva o vento estava caindo bastante. Estava desperdiçando alguns grãos. Então, como a gente nunca colheu café. A gente vai fazer o teste, né? Hoje eu já vou pesquisar como é que faz. Vou pôr para secar. E depois a gente vai moer. Temos que comprar o moedor também para moer o grão. E vamos ver, né gente? Se tem muita diferença do café colhido de casa. E o industrializado. Que é o que a gente tem o hábito de tomar. Aqui a gente ama muito o café. E tá a coisa mais linda. E todo mundo nessa hora botou a mão na massa, né? Meu esposo está filmando. Eu, Laura e Danilo. Eu, Laura e Valmir. E Pedro. Estávamos colhendo. E Pedro resolveu estar subindo a escada, gente. Pensa aí. Tem bastante pé de banana também. A gente chegou aí e vimos que tinham nascido três pencas. Gente, olha como tá em cima de mato. A gente precisa capinar novamente aí em cima. E eu fui colher, gente. As alfaces para trazer para casa. Porque amanhã eu quero almoçar com alface e o tempero aí da chácara, né? A gente vai preparar com o coentro. A cebolinha. Breve vai ter tomate também, se Deus quiser. Logo, logo a gente colhe tomate aí também. Olha que coisa linda, gente. Eu fico muito orgulhosa. Me faz lembrar até da minha infância. A minha avó, ela amava plantar no quintal da casa dela. Era um quintalzinho também pequeno. Terreno assim, bem parecido com o nosso. E ela amava plantar. E eu sempre estava por perto, vendo ela cuidando da horta. Na infância da minha avó, ela trabalhou em horta. Minha mãe também. Então, é uma paixão. É algo que já vem de tempo, sabe? Eu queria que tá no sangue, né? E aí, a cebolinha. Eu fui colher também. Eu tenho esperança que nasça, né? Eu vejo o pessoal aí plantando só esse toquinho. Então, sinal que nasce também se a gente arrancar. E aí, eu fui deixar a Lore colher também. Porque ela faz parte dessa horta. Não sei se vocês lembram. Mas, nos primeiros vídeos, foi ela que me ajudou a plantar. Foi ela que tava comigo aí nessa hortinha. A gente fez. Eu, ela e meu esposo. Então, nada mais justo, né? Que ela também participar da colheita. E curtir cada momento. Porque eu quero que os meus filhos tenham a mesma paixão que eu tenho. Por horta. Pelos animais. Pela natureza. Porque tudo isso, gente, é presente de Deus pelas nossas vidas. A natureza. Os animais. Tudo isso aí, ó. Que vocês tão vendo. A gente também colheu limão. Eu não mostrei pra vocês. E tá ali o chuchuzinho. É isso aí. Beijos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.